Esse é o meu site e agora só mais claro O corpo do velho, o rap é pesado O qual quiser minha boca amarra Minha vida vai te dar o meu esposo O domínio para tudo no meu caso O Jesus está comigo, eu não posso parar Vivo o canto e falo Eu olho pra frente, não sei mais o que falo O que é esse que a gente está da cimada Minha canção continua, essa é a verdade O vento vai durar, uma entrevista Eu não quero desanimar o sinal, frio, um valor O que é esse que eu gosto de falar É esse que eu gosto de falar Dos exércitos Deus forte E o Senhor É o Senhor Dos exércitos Deus forte E o Senhor É o Senhor Na cruz com poder Na cruz com poder Quem voltou Satanás E pra sempre Vominará Vitória Hoje vão celebrar O inimigo vencido Está Na cruz com poder Quem voltou Satanás E pra sempre Vominará Vitória Hoje vão celebrar O inimigo vencido Está Deus forte Ó Banda Pode ser Banda Não Pode ser Obrigado.